Fernando, ontem a gente foi observar os detalhes desse estudo publicado num grande portal de notícias que abarca, na verdade, centenas de municípios brasileiros, inclusive Araraquara, e o apontamento sobre a água no município de Araraquara não é dos melhores, ao contrário, está ali entre o ranking, o apontamento mais crítico em relação à qualidade, à presença de substâncias perigosas. Pois não, Fernando? Um estudo feito pela Repórter Brasil, organização não governamental brasileira, independente, especializada em comunicação e projetos sociais, revela que a água utilizada para o consumo humano em Araraquara apresenta a presença de substâncias que colocam em risco a saúde humana. Esse levantamento levou em conta, em consideração, dados que compõem a base de controle do sistema de informação de vigilância da qualidade da água para o consumo humano, Ciságua, do Ministério da Saúde. Segundo o levantamento, entre dois mil e dezoito e dois mil e vinte, na água de Araraquara, foram detectadas substâncias em quantidade acima do limite de segurança. A mais grave das três categorias consideradas nesse estudo. Especificamente, o estudo mostra a presença do cadmio, que pode gerar doenças crônicas, como câncer e outras duas substâncias que também geram riscos à saúde. Todas as substâncias químicas e radioativas listadas nesse estudo oferecem risco à saúde se estiverem acima da concentração máxima permitida pelo Ministério da Saúde. Elas foram detectadas ao menos uma vez na água que abastece o município entre dois mil e dezoito e dois mil e vinte. Portanto, esse é o estudo, né? Essa substância, essa que é a mais grave, o cadmio, foi encontrada pelo menos uma vez, entre dois mil e dezoito e dois mil e vinte. Eu acho que encontrado uma vez é pouco para você colocar o município numa classificação vermelha, se bem que uma substância como essa não deve estar na água nunca, né? Mas aí tem aquela variação de onde a amostragem foi coletada, qual que é a frequência desse dado. Eu vi você fazendo aí uma expressão, Madar, você acha... O nome da entidade qual é? A entidade, Madar. Repórter Brasil. Repórter Brasil. Repórter Brasil, Madar. Como é que é? Repórter Brasil. Agora, ela é composta por quem? Porque a gente tem que... É uma ONG, viu? É uma organização não governamental. É cobrar, mas como é que ela é formada? Mas vamos explicar então, quem que é essa organização? Ela só sistematiza informações, ela não levanta, ela não vem coletar água, ela não faz análise da água, ela sistematiza informações. Então, o que a Repórter Brasil fez? Sistematizou todas as informações de todos os municípios disponíveis. Informações a partir de quê? Da base de dados do Ministério da Saúde. Então, a Repórter Brasil juntou essas informações. Ao invés de fazer uma matéria de Araraquara, outra de Ribeirão Preto, juntou tudo num grande painel, mostrando como é que o Ministério da Saúde avalia a água em todos os municípios em que há informações disponíveis. Eu, sinceramente... Repórter Brasil, pois não... Foi fundada por jornalistas, por sociólogos, os cientistas sociais e educadores também. Foi, inclusive, fundada em 2001. Então, tem uma credibilidade no mercado para trabalhar esse tipo de informação. Agora, o que eu digo a você, e ontem até comentei, porque dentro do DAE tem lá vários técnicos. Muitos deles não são técnicos de confiança, contratados por administração A ou administração B. São concursados. São técnicos que têm longos e longos anos de experiência. Alguns estão lá, desde o tempo de Aldo BNPR, desde o tempo de quem foram os outros gerentes e tal. Estão lá há longos anos. Uns são petistas, outros são bolsonaristas, outros são de outras agremiações, tem direito, esquerda. Então, quer dizer, essas pessoas estão em cima dos dados. Está certo? Então, colocam ali todas as substâncias para fazer análise da qualidade da água. Quer dizer, todos eles, então, são desonestos? Todos eles querem nos envenenar e estão fechando o bico? Controlados por quem? Então, essa, viu, Chico? É a minha colocação. Como a questão aí da empresa que ganhou a concorrência falsificou o documento, eu acho que o problema está naquelas pessoas que analisaram esta concorrência. E são funcionários de onde? No DAI. Então, tem que ver. Agora, esse tipo de funcionário tem que ver como que eles trabalham. Agora, eu não acredito que vários funcionários, porque essa análise é feita, de repente, por um ou dois funcionários. Não sei. E isso tem que ver, porque o próprio DAI está dizendo que vai rever essa questão. Então, agora, eu não posso acreditar que os funcionários técnicos, aqueles que são químicos, porque os funcionários que avalizam a qualidade da água, não são curiosos. Eles são químicos, não é isso, Leandro Antônio? Não é isso, Fernando? São químicos, não é isso? Sim, claro. Então, quer dizer, eu acho que eles não estão acumanados em contaminar a população de Idaquara e simplesmente dizer assim, não, nós somos obrigados a dizer isso porque o gerente que é, o dono do DAI, o gerente de momento do DAI que é. Eu não acredito em uma situação com isso. É, mas não se trata de contaminar. O DAI não contamina, né? O DAI, na verdade, ele descontamina, né? Prepara a água para o consumo. E, às vezes, você tem condições de fazer isso na totalidade, né? Às vezes, não. Às vezes, até a água pode receber algum tipo de contaminante depois de passar pelo tratamento, da tubulação. Enfim, tem todo tipo de situação, Madalena, né? A questão é, só para ser mais clara, então apareceu aí o cadmio como uma substância que pode gerar doenças crônicas e outras duas substâncias que também representam riscos à saúde. Uma que é subproduto da desinfecção, então perceba isso, é um subproduto do processo de desinfecção da água. Foi encontrada essa substância. E outro que é o mercúrio, que aí é uma substância inorgânica. Donizete Simeone, superintendente do Departamento Autônomo de Água e Esgoto, já teve acesso ao estudo. Vocês avaliaram? Como é que o DAE recebe essa avaliação e esse estudo? Olha, nós recebemos ontem essa informação através da reportagem, né? Nós não tínhamos nenhum tipo de notificação oficial do Ministério da Saúde, da Vigilância da Água e recebemos com perplexidade, né? Ficamos aí também bastante surpresos. Eu ontem, inclusive por conta dessa informação, eu virei minha agenda para isso, para entender o que está nesse mapa, nessa sistematização. Então, reuni todos os técnicos, os químicos da autarquia ontem à tarde e ficamos avaliando do que se trata essa matéria e essa informação. E como vocês já avaliaram aí, vocês já passaram essas informações, é um relatório que ele sistematiza, como vocês falaram, as informações que são alimentadas pelo próprio DAE, né? O SISAGO é um sistema que as próprias autarquias, as próprias empresas de saneamento alimentam e nesse período, logicamente, são centenas e milhares de amostras e análises que são colocadas nos sistemas. Eu determinei ontem para a equipe técnica para que a gente olhe criteriosamente todos esses dados que foram colocados no SISAGO, se pode ter, sim, algum erro nessa sistematização, porque, inclusive, todas as outras cidades que receberam essa matéria também, que estão citadas, né? Como Ribeirão Preto e outras cidades da região, para a gente saber o que se trata, né? Onde que está... Porque o nosso sistema de tratamento, ele é misto, né? Ele está no tratamento de água superficial, ele está em algum poço, no aquífero, porque é muito genérico a matéria. Então, durante esses dias aí, nós vamos verificar, vamos apurar rigorosamente o que trata dessa matéria, entrar em contato, inclusive, com a reportagem, com o Ministério da Saúde, com o SISAGO e checar esses dados. Inclusive, já teve cidades aí que pegou problema de equívoco na própria alimentação dos dados. Quer dizer, o dado, como você disse, é alimentado pelo próprio DAE, né? O município, né? O departamento que gera esses relatórios e alimenta o sistema. Então, os técnicos não se lembraram de terem registrado a presença, especialmente, dessa substância que é o cádigo, em algum momento? Não, não se lembraram, né? Porque é um período muito, muito extenso, né, Luiz? Você vê em dois anos uma autarquia que faz coleta e análise de água diariamente, semanalmente, semestralmente, mensalmente, e coloca tudo isso num sistema. Então, foi uma análise, foi de um poço, de onde veio isso, onde, como. Então, é isso que nós temos que levantar, porque essas informações, como vocês disseram, aí, são informações muito sérias, muito graves, né, pra gente tratar dessa forma na generalidade, né? E, logicamente, se tem algum problema lá atrás, nesse período, os técnicos detectaram e, com certeza, corrigimos isso. O que eu quero deixar também claro aqui é que o que se fala muito pouco é que todas as autarquias, né, e o DAE, principalmente, tem um sistema de coleta e análise da qualidade da água, que tem procedimentos, né, e esses critérios, eles são dados pela portaria do próprio Ministério da Saúde, que é a portaria 888, e nós seguimos rigorosamente todos esses critérios e esses parâmetros de análise. Então, esses critérios, eles são dados pelo Ministério da Saúde, pela vigilância da água. Então, você pegar a portaria lá, ela fala de todas essas análises diárias, mensais, semestrais, e você alimenta esse sistema. Eu ainda não consegui checar, porque ontem, depois que eu ouvi o dado de vocês também, via matéria, eu me dediquei a isso, mas como são muitos dados, eu não tenho certeza, mas me parece que nem são todas as cidades que alimentam esse sistema justamente por conta disso, entendeu? E o DAE não, o DAE cumpre, vai lá, alimenta o sistema, faz, coloca todas as suas informações de forma transparente, né, eu não sei nem se é obrigatório ou não, porque me parece que tem cidades que não alimentam, inclusive para não ter que ficar tendo esses questionamentos. O DAE não, o DAE, tudo o que tem que fazer para colocar transparência nas informações, para trazer para a população, para trazer para a cidade, para a Câmara de Vereadores, para a imprensa, o DAE faz, entendeu? E, logicamente, a gente se depara com uma notícia dessa que nós temos que levantar e apurar o que aconteceu. Simeone, quem era o presidente, quem era o diretor do DAE em 2018, você está aí 18 a 19. Você está aí dedicando a 20, Simeone? Eu cheguei no final de 2018. Final de 2018, né? Não quer dizer, então quer dizer, um ano do Ciro e dois anos do Simeone, então. Se vocês pegarem a matéria também, né, tem um outro período que ele fala aqui também, de outras cidades, inclusive, também, e aí Araraquara também é citada, mas dentro dos critérios aqui não tem essa contaminação, que é de 2014 a 2017. Então são dados que nós estamos levantando, que é no mesmo mapa, eu acho que vocês não pegaram aí, mas na verdade são informações de 2014 até 2020, que estão sendo questionadas e apuradas agora, sistematizadas agora, lançadas em 2022. Então vem a quantidade de avaliação, né, de análise que nós vamos ter. São milhares de análises. Ribeirão Preto está questionando lá por que não consegue descobrir se foi em um poço, se foi de água superficial. É, Ribeirão Preto é a mesma condição, né, substâncias cancerígenas encontradas lá. O Ribeirão Preto ontem, um canal de televisão, né, o diretor de Ribeirão Preto contestou, porque ele disse, olha, interessante é que um dado que é interessante para o departamento chega através da imprensa. Quer dizer, nós deveríamos ter recebido esse dado em primeiro lugar, para a gente fazer uma avaliação, né. Agora, primeiro sai na imprensa para depois chegar ao nosso conhecimento? Não, mandar, mas as informações saem antes do local. É porque a imprensa, né, no caso a Repórter Brasil, só sistematizou o que já foi lançado. Foi formado pelo órgão abastecedor. É, exatamente. Então, quer dizer, qual que é o procedimento que eu imagino, Simeone? Talvez você tenha que conversar. A partir do momento que você tem o levantamento, então você entrega para o departamento e distribui à imprensa, ou distribui no mesmo momento a imprensa e o departamento. Quer dizer, o departamento nem até hoje não receberam. A informação, não, Madalena, está equivocada essa análise de quem falou isso. A informação sai do departamento e depois ela é sistematizada pela imprensa. Essa imprensa só sistematizou o que está na base de dados do Ministério da Saúde, que é alimentado pelas empresas, pelas autarquias ou empresas privadas que operam o sistema de água. Então, quer dizer, em algum momento essa informação saiu do DAE. Agora, a grande questão é que se encontra uma substância perigosa como essa no DAE, não basta só alimentar o sistema. Talvez isso até tenha sido feito, né, Dona Izete? Opa, encontramos isso aqui. Vamos detectar a causa disso. Que eu me lembro, e rapidamente eu vou contar isso, que até discutir com o Chico... Discutir não, conversamos ontem, né, essa situação à tarde. Em algum momento, Madalena vai talvez se lembrar disso, a CETESB disse que a Araraquara tinha uma avaliação péssima da qualidade do ar. Estava entre os cinco municípios mais catastróficos na qualidade do ar no estado de São Paulo. E aí, né, um especialista foi fuçar lá por que a Araraquara estava nessa condição, que se o ar não é perfeito, está longe de estar entre os piores, né. A amostragem tinha sido coletada, Madalena, num dia em que a cidade foi atingida por uma tempestade de areia. Então, subiu poeira para tudo quanto é canto, semelhante àquela que a gente viu no ano passado. Então, se você levar o dado em consideração naquele dia no estado de São Paulo, naquele dia, naquele momento, Araraquara estava com ar irrespirável. Mas essa não é a realidade de Araraquara. Então, é isso que a gente precisa entender nessa avaliação toda. Mas sobre a questão do ar no Araraquara, não precisa nem fazer pesquisa que você constata, né, que realmente a situação é muito grave, né. Todo ano, no tempo da cana, é uma situação muito grave. Sim, Madalena, mas aí você tem que fazer uma avaliação... Não, mas claro que precisa de técnico, Madalena. Você tem que fazer uma avaliação média. Hoje, o ar de Araraquara está ruim? Agora? Não está. Você vai em São Paulo, você vai encontrar uma condição pior. Eu estou dizendo que Araraquara é uma cidade mais cancerística, o maior número de câncer de pulmão do Brasil. Mas por quê? Então, o dado tem que ser entendido na sua proporção. Não pode falar, é dos cinco piores condições do ar do Estado de São Paulo. Não é. Não é dos cinco piores. Mas vamos avaliar o que atinge o ar de Araraquara. As coisas têm que ser colocadas na sua devida proporção.